... os vetos e começar a apreciar os dois destaques da LDO. Senhor Presidente, o PCdoB tem destaque também que apresentou, diante do entendimento que fizemos para agilizar a apreciação dos vetos e o compromisso da base do governo de orientar no sentido da derrubada de três vetos, três vetos, entre eles o que trata de direitos dos agentes comunitários de saúde. Nós, cumprindo esse entendimento e buscando agilizar os trabalhos, solicitamos a retirada do destaque que a bancada do PCdoB apresentou.